Olá, sou o professor Carlos Henrique e hoje eu quero falar com você da relação que tem a alimentação com a prisão de ventre. Quando nós comemos alimentos prejudiciais à saúde, mais precisamente os refinados, industrializados, processados, de origem animal e bebidas que intoxicam o nosso corpo, esses alimentos vão intoxicar o meu intestino, essa intoxicação é tão grande que a comida começa a fermentar, apodrecer e muitos resíduos ficam dentro do meu intestino, por isso que eu tenho que procurar comer o mais natural possível, alimentos ricos em fibras, oxigênio, água e nutrientes em perfeito equilíbrio para o corpo, Esses alimentos são exatamente as frutas, legumes, verduras e cereais, são esses alimentos que vão promover o peristaltismo e ajudar a regularidade do intestino. As consequências da alimentação intoxicante e as consequências da prisão de ventre é exatamente vista em todo o corpo, uma vez que o sangue que passa no intestino é o mesmo sangue que percorre todo o meu corpo. Então, se eu estou comendo alimentos que estão apodrecendo e intoxicando o meu intestino, esses alimentos estão dentro da minha corrente sanguínea, da minha corrente linfática e dentro do meu sistema nervoso, isso vai interferir com as minhas emoções, vai interferir com a minha imunidade, a minha imunidade vai baixar, vai interferir também com a minha corrente sanguínea, sistema cardiovascular, isso vai acarretar muitas doenças para o corpo, por isso que a prisão de ventre é conhecida como a mãe de todas as doenças. Então, para você ter uma alimentação plena, saudável, você precisa escolher mudar, deixar os alimentos ruins, intoxicantes de lado e começar a comer alimentos naturais. E você pergunta, Carlos, há uma esperança para mim que já me intoxiquei tanto e talvez esteja com o intestino muito sujo? Sim, há uma esperança. Mas essa esperança não está em você tomar laxantes naturais ou laxantes medicamentosos para resolver o problema. Laxantes naturais podem ser usados sim, para você limpar o seu intestino de vez em quando e até acelerar o processo de desintoxicação, até no caso de tratamento natural, que você está fazendo a desintoxicação, como por exemplo, você usar o mamão, a ameixa, o chá de sene, o gergelim, dentre outras coisas. Mas eles não podem ser o ponto principal. O ponto principal é a mudança completa na sua alimentação, fazendo uma educação alimentar. Educação alimentar não é uma dieta que você passa 30 dias, você termina e você precisa agora voltar a comer tudo que não presta e voltar com todas as doenças. Educação alimentar é um plano contínuo de alimentação saudável. Educação alimentar é um plano permanente. Você vai ficar ali para sempre, seguindo aqueles horários, comendo aquela alimentação. Claro que você vai fazer muitas outras coisas. Porque quando você entra nesse mundo, os alimentos naturais, você descobre que são muitas variedades. Variáveis, saborosos, naturais e que ao mesmo tempo promovem desintoxicação. Será que isso não é o sonho de muita gente? Eu quero comer alguma coisa saudável, gostosa e que essa coisa que é saudável e gostosa, desintoxique e nutra o meu corpo. Mas isso é possível. Basta você tirar o paradigma de que a alimentação natural é pobre, é feia, é simples, não vai dar tudo o que eu preciso. E eu preciso da alimentação mais enfeitada no industrializado, produtos de origem animal, suplementos sintéticos que prometem coisas absurdas. Então, você não vai encontrar a solução nessas coisas, né? Existe uma citação de uma escritura chamada Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, que ela fala o seguinte, A única esperança está em educar o povo nos verdadeiros princípios de saúde. A única esperança. Essa única esperança é isso que eu estou fazendo, educando você e me educando nos verdadeiros princípios. E um deles é a alimentação saudável, a mudança do estilo de vida completo. Então, decida hoje mudar o seu estilo de vida. Começa a fazer refeições simples, uma vitamina de manhã, de banana com mamão, aveia, leite vegetal, meio-dia, uma salada crua, um arroz integral, um feijão, junto, né? Primeiro come a salada, depois come feijão. À noite come fruta, salada de frutas, coisas simples para começar a desintoxicar o corpo e evitar as enfermidades do corpo, tá certo? Então, pensando em você, eu preparei um e-book Alimentação Desintoxicante em 7 Passos. Nesse e-book eu vou ensinar o passo a passo de como ter uma alimentação que desintoxica o corpo e te ajuda a vencer e evitar as doenças físicas. Se você tem interesse em adquirir esse e-book para ter mais saúde e qualidade de vida, clica no link aqui abaixo ou me solicita pelo WhatsApp para você estar adquirindo esse material. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, com outras pessoas, porque é um conhecimento muito importante. Inscreva-se aqui também no canal. Muito obrigado, Deus abençoe e lembre-se, saúde não se adquire, se cultivo.